Graça e paz irmão João, tudo bem? Deus abençoe o irmão de estar entrando em contato com a gente Eu fico grato pela vida do irmão, vão ter contato sim, mais contato Quando o senhor quiser entrar em contato comigo, pode ficar à vontade Se eu não puder responder na hora, o senhor pode achar o áudio e depois eu respondo, tá bom? E quanto a esse negócio das pessoas não estar querendo dar crédito, irmão João É porque a gente está vivendo exatamente na fase de Laodiceia, a fase desta igreja apostata Mas graças a Deus que tem um povo aí que ainda está o dando ouvido Um povo que é maranata, que está aguardando o arrebatamento Quanto a pergunta que o senhor fez, sobre Gênesis capítulo 6, versículo 3 São 120 anos, porque a profecia tem duplo sentido, né? Então eram 120 anos que Deus deu ali para aquela geração da época de Noé Para poder se preparar, né? Foram 120 anos ali a construção da erca E o povo não deu ouvido, esse aí foi o primeiro cumprimento da profecia Mas também são 120 jubileus Que é o tempo do governo humano na terra, né? Jesus volta no final de 120 jubileus Jesus volta ali em Jerusalém, conforme está escrito aí em Ezequiel 46 Isso é tão comprovado pelas escrituras sagradas Deus, ele determinou o tempo, né? O tempo do homem já foi determinado na terra O tempo do homem caído, do governo humano Isaia 46, versículo 9 Fala assim, eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio Então quando o senhor abre ali no Gênesis, ali No primeiro versículo ali Gênesis 1, versículo 1 No original hebraico A gente não vai encontrar isso no português Mas no original hebraico aparece lá No princípio, criou Deus o céu e a terra Ali no original hebraico aparece a letra alaf Que é a primeira letra do alfabeto hebraico A letra alaf, já conversei com o professor judeu sobre isso Professor de hebraico A letra alaf, cada letra do hebraico Ela tem um valor numérico E no original hebraico, a letra alaf Ela representa o número mil E ela aparece ali no Gênesis seis vezes No Gênesis 1, versículo 1 No princípio, criou Deus os céus e a terra Então aparece seis vezes, ou seja, seis mil anos Como Deus, ele é muito sábio E ele sabendo que o homem, muitas pessoas Não ia ter acesso ao original hebraico O que que Deus faz? Ele coloca lá no Apocalipse, capítulo 20 Irmão, pode olhar lá que a partir do versículo 2 Até o versículo 7 Quando Jesus desce ali no Monte das Oliveiras em Jerusalém Aparece o número mil seis vezes Ou seja, o tempo do homem na terra é exatamente isso aí mesmo São seis mil anos Essa contagem, segundo os estudiosos As pessoas que estudam genealogia Que na genealogia dá pra saber em que ano nós estamos Segundo os estudiosos Na genealogia, essa contagem Nós estamos vivendo exatamente no ano 5.993 Desde a queda de Adão Desde a queda de Adão Se realmente essa contagem estiver correta Irmão João Nós estamos vivendo então No limiar do arrebatamento da igreja E o início dos últimos sete anos Do governo humano Culminando então Com a segunda vinda de Cristo Na cidade de Jerusalém Fechando-se então os seis dias divinos Ou seis mil anos Irmão, vamos observar É muito interessante essa colocação Que o senhor fez ali 40 jubileus Que são dois mil anos Que é o tempo de Adão a Abraão De Abraão até Jesus Mais 40 jubileus Que seria 80 jubileus O período do antigo testamento Aí ficava faltando então 40 jubileus 40 jubileus então Seria de Jesus pra cá Então esse tempo já fechou Porque quando o senhor olha ali Por exemplo Mateus capítulo 17 O senhor vai ver uma tipologia Muito profunda ali Ali fala o seguinte Que seis dias depois Ou seja, seis mil anos depois Então se o senhor contar Se o senhor contar de Adão Até os dias atuais Já passou esses seis dias divinos Porque nós já estamos no ano 6022 Desde a criação O senhor está entendendo? Desde a criação Então passou 22 anos Então seis dias depois Ou seja, seis mil anos depois O que que acontece ali? Jesus ele toma Pedro, Tiago e João Em particular E ele arrasta eles pra cima Em um alto monte Ou seja, é uma tipologia Do arrebatamento da igreja Por quê? Porque Pedro, Tiago e João Ele tipifica a igreja Porque foram os três primeiros homens Que Jesus salvou Na abrilha do mar da Galileia Então ali iniciou-se A igreja judaica, né? Depois no dia de Pentecoste Foi acrescentado um número de gentios Na igreja Então nós estamos vivendo Irmão João Em dias realmente proféticos Pode passar igual o irmão falou Até o ano 2030 2030, 2033 Exatamente Porque a Bíblia fala em Mateus Capítulo 25, versículo 6 Que o noivo atrasou, né? E tardando o esposo Todas dormiram Então o senhor vê Que nós estamos vivendo Em um tempo De uma igreja dormioca Em que as pessoas Não querem saber Desse assunto, né? É uma igreja dormioca É Essa igreja Ela não comenta nada Ela não fala nada É só teologia da prosperidade Não é que Você vai comer o melhor dessa terra Porque Deus não quer Que você fica na miséria Porque Você não foi estreito Pra ser calda Mas sim por cabeça Então esses camaradas Eles pegam as bênçãos de Israel E eles aplicam na igreja Essa teologia da prosperidade Então é exatamente Essa falta de informação Concernente aos tempos finais É exatamente Porque é uma época De laodiceia É uma época De igreja apostata, né? Então, irmão João Nós estamos vivendo Em dias proféticos Em dias de arrebatamento mesmo Porque o arrebatamento Ele é iminente Ele pode acontecer A qualquer momento Então, segundo a genealogia O estudo da genealogia Nós estamos vivendo No ano 5.993 Desde a queda E desde a criação Nós estamos vivendo No ano 6.022 Porque conta-se Da criação de Adão Até os dias atuais 6.022 Mas a partir da queda de Adão Conta-se 6.000 anos E Jesus volta Que é exatamente O que está escrito Em Ezequiel 46, né? E também ali No Apocalipse capítulo 20 Do versículo 2 até o 7 Jesus volta ali em Jerusalém No final da tribulação Prende o diabo Por mil anos Isso aí chama-se Doutrina épita milenar Alguns teólogos eruditos Chamam isso aí De teoria Isso não pode ser teoria Isso não é teoria Isso aí é doutrina mesmo É a doutrina épita milenar Ou seja Deus fez o mundo Em seis dias E descansou no sétimo Eu sempre perguntei para Deus Deus cansa? Não Deus não cansa Então Deus tem um propósito Então com esses seis dias divinos Ou cento e vinte jubileus Que são Cada jubileu São cinquenta anos Você pega cinquenta vezes Cento e vinte Dá seis mil anos Então é o tempo Que Deus determinou Para o homem na terra Não vai passar nem um tio Nem um jota O próprio Jesus falou Não passa nem um tio Nem um jota Passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras Não vão de passar Então eu acredito Meu amado irmão Que nós estamos No atraso do noivo Né? E tardando-se o esposo Todas dormiram Então Jesus Ele vai vir em uma época De muita escuridão espiritual E nós estamos vivendo Nesses dias de escuridão espiritual Onde as pessoas Não querem saber de Deus Eu tenho feito trabalho Na rua aqui Nas praças Sabe? Tenho pregado o evangelho Tenho feito o projeto aqui Né? Nosso projeto Põe Salvação O povo não quer nada com Deus Meu irmão O povo não quer nada com Deus O povo só quer as bênçãos As bênçãos Eles querem de mão beijada Mas ninguém quer pagar O preço de nada O povo não quer nada com Deus Eles não querem compromisso Com Cristo Eles só querem bênçãos Amém, meu amado irmão? Qualquer hora que você Quiser estar em contato comigo Pode me chamar Se eu não tiver presente Ontem o irmão me ligou É porque eu tinha feito Uma viagem Nós tínhamos ido pro interior Né? Aqui de Goiás Fazer uma visita Pra uma cunhada da gente Que tá doente E aí nós chegamos aqui Um pouco cansados E a gente foi dormir cedo ontem Então quando o irmão ligou A gente já estava dormindo Mas quando o senhor Quiser falar com a gente Pode entrar em contato Se eu não tiver presente O irmão pode deixar o áudio Gravado Que depois eu respondo Tá bom? Deus abençoe Fique na paz de Jesus Graças a Deus Tchau Tchau Tchau